Uhul! Galerinha do céu, o Fábio Dark está muito, mas muito feliz. Galera, sabe por quê? Porque amanhã, finalmente, vamos ter a nova atualização aqui no Live Topia, galerinha, que é dessa estação de trem aqui no Live Topia, por isso que o Fábio Dark está aqui desse jeito, velho. Estou muito e estou celebrando aqui, galera, porque eu quero que chegue logo amanhã, galera. Para quem não sabe do que eu estou falando, galera, é disso aqui, eu trouxe até um vídeo para vocês mostrando como que é ali dentro, dessa aqui que vai ser a nova estação de trem aqui no Live Topia, galerinha do céu. E hoje, galerinha, no canal oficial do Live Topia, saiu o spoiler dessa estação de trem. E eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo para vocês, beleza? Vamos ver como é realmente lá dentro dessa nova estação de trem, que vai vir amanhã, galera. Ela, galera, hoje está ainda fechada, beleza? Mas amanhã, essa nova estação aqui de trem vai estar muito, mas muito top, galerinha do céu. E ela vai levar a galera para a montanha, galerinha do céu, que é o Natal aqui do Live Topia. Pois é, galerinha do céu, vocês não escutaram errado. O Natal aqui no Live Topia vai chegar amanhã. Está muito, mas muito top. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Mas antes, galera, eu só quero que você faça uma coisa aqui para o vídeo do Fabio Dark. Nesse vídeo aqui do Fabio Dark, para eu ficar muito feliz, né, bem? Eu vou ficar muito feliz e satisfeito. Galerinha do céu, é só você clicar aqui nesse botãozinho aqui e deixar o likezão nesse vídeo do Fabio Dark, beleza? Deixa o likezão e se inscreve aqui no canal, porque o Fabio Dark traz vídeo todos os dias, mostrando todas as novidades aqui no Live Topia e também lá no Brookhaven. E amanhã eu estarei aqui para mostrar para vocês todos os lugares dessa nova estação de trem aqui do Live Topia e também de todos os lugares secretos aqui dessa nova atualização, beleza? Galerinha do céu, e agora vamos que vamos para aquele momento que vocês gostam bastante, que é o momento em que eu deixo um salve para vocês, que é o nosso momento salve aqui do vídeo do Fabio Dark, velho. Vou começar aqui mandando um salve todo especial aqui para Suzana da Conceição, Suzana da Conceição, tamo juntasso, é nóis e um super salve para você. O outro salve aqui nesse vídeo, galera, vai para o Kawan David, Kawan David, é nóis, tamo juntasso, vou até colocar aqui uma animação, ó. Eu vou colocar uma dancinha aqui, ó, oi, 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 é essa dança aqui mesmo, beleza? O salve Kawan David, né, agora é para o João e Arley. João e Arley, tamo juntasso, é nóis, tamo junto e um super salve para você, João e Arley. O outro salve desse vídeo vai para a Viviane. Viviane, tamo juntasso, super salve para você, é nóis e seja muito bem-vinda. O outro salve desse vídeo aqui do Fabio Dark, galerinha, vai para o Vitor Querino, beleza? Vitor Querino, é nóis, tamo junto e vamos que vamos, galerinha do céu. O outro salve e último desse vídeo vai para o Gustavo Barros. Gustavo Barros é nóis. Sabora, galerinha, um super salve para o Gustavo Barros. Galera, se você quer também aparecer aqui na telinha do Fabio Dark e eu mandar um salve para você, é muito simples. Galera, comenta aqui nesse vídeo, ó, comenta aqui nesse vídeo, nova atualização, live topia. Vai, comenta aí agora, nova atualização, live topia, que amanhã eu vou mandar um salve para você. No próximo vídeo, na verdade, vou mandar um salve para todos que comentarem aí, nova atualização, live topia, beleza? E ainda vou deixar um coraçãozinho aí para todos vocês, beleza, galerinha? Então vamos que vamos, porque agora é o momento em que a gente vai ver aí o que vai vir amanhã nessa nova atualização do live topia, que é dessa estação de trem aqui no live topia. Vou colocar aqui, galera, um trecho do vídeo, que é o vídeo oficial que mostra a atualização que vai vir aqui no live topia, porque está muito, mas muito top. Vamos ver aqui agora o que é que vai vir, que está muito, mas muito especial nessa mega atualização aqui no live topia, mano no céu. Já vamos colocar aqui, ó, já estamos aqui, galerinha, nessa tela aqui, ó, que é o vídeo oficial do live topia, beleza? Vou dar um play aqui e vou assistir junto com vocês, ó. Um, dois, três e play! Olha só aqui, galera, ó, City Station, estação City, cidade-estação, velho. Tem um relógiozinho ali na frente, olha só que top aqui, galera, essa fachada da nova estação de trem do live topia, meu Deus do céu! Já estou muito ansioso, olha, que de camaleão vai entrar lá dentro, galerinha, olha só aqui, ó. Mano, olha aqui, ó, miste, floresta mística, ó, que é a floresta lá, é a estação de trem, vai levar até a floresta on time, que é o tempo, 4,58, mano. Vai ser muito, mas muito topo, olha só o que é que vai vir, galera. Olha isso aqui, aqui é o hall, né, olha aqui, aí vai pegar o trem, velho, tem meio que uma escada rolante, galera, muito top mesmo essa nova atualização, galera, olha só isso. Muito top, velho. Olha, velho, os vagões aqui, galera, ó, miste, floresta, floresta mística, 28 segundos, conta o tempo e tudo, galerinha. Olha isso, velho, que top, galera, a floresta de natal do live topia aqui, galera. Galera, será que ali é uma nova casa, velho? Isso aqui é uma nova casa que vai vir amanhã. Aquele ursinho que tem em todas as casas está aqui, ó, é um ursinho de natal, olha só, que topzera, mano. Outra coisa, galera, será que esse gol de natal vai estar disponível para todos nós, velho? Eu já quero estar de Papai Noel aqui amanhã, velho. Vou colocar aqui de novo, ó. Deixa eu ver aqui, galera, será que essa aqui é a nova casa? Olha isso, galera, será que essa aqui é a nova casa de amanhã, galera? Estou muito ansioso. Comenta aqui embaixo, galera, se você está muito ansioso, porque eu estou demais, velho do céu, olha só isso. Galera, e na floresta tem, ó. O que é isso? Choco? Chocolate quente, galera. Vai ter uma loja de chocolate quente, ó. Ó, choco, velho. A gente vai poder tomar chocolate quente, ó. Dá para ver por causa aqui da xícara, ó. Muito top, galera. Olha só aqui. Mano. Olha isso. Olha isso, galera. What the fuck, galera? Olha só isso. Galerinha, vai ter uma nova van que vai ser meio que uma casa, velho. Olha isso, galera. Que top, velho. Galerinha do céu, eu estou muito, mas muito ansioso por essa nova atualização do Levitopia, galera. Já quero vir aqui, ó, e pegar meu trenzinho aqui e ir lá para a floresta, velho, que ela vai estar, né? Toda de Natal já, galera. Coberta por neve e eu já estou muito ansioso. Já quero aquela capa de Papai Noel também, porque eu vou fazer um vídeo vestido de Papai Noel amanhã para vocês. E vou mostrar todos os lugares secretos que vai vir amanhã, beleza? Então, galera, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal para você não perder o vídeo de amanhã, porque essa atualização vai ser muito, mas muito top. E eu vou estar aqui para mostrar tudo para vocês. Como vocês puderam ver aí, nova estação de trem, aquela van e possivelmente uma nova casa e alguns itens de Natal aqui no Levitopia, beleza? Então, galera, é isso. Esse foi mais um vídeo aqui do Fabio Dark. Esse vídeo aqui foi mais para mostrar para vocês o que vai vir amanhã na nova atualização do Levitopia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo a atualização de Natal, Levitopia, que eu vou mandar salve para todo mundo e deixar coração, beleza? Então, é isso. É nóis. Estamos juntos. Essa atualização está muito, mas muito top. Valeu, hein? Tchau, tchau.